Cara, meu cliente só quer desconto, meu cliente acha que eu tenho que fazer o trabalho de graça pra ele. Toda vez que o meu cliente volta, cara, ele só fala em preço, 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 preço. O que eu faço, velho? Eu já não sei mais o que eu faço com o meu cliente. Calma. O vídeo de hoje vai ser falando como que você vai fidelizar o seu cliente. E na verdade, se você deve fidelizar esse cliente, porque tem muito cliente aí que não merece ser fidelizado não, meu amigo. Então, ó, roda a vinheta aí, eu vou tomar um café, porque hoje tem assunto pra gente conversar. Fala, empreendedores, porque hoje esse vídeo é pra todo mundo que tem uma empresa que depende de cliente. Não é só pra marceneiro, não. Mas, fala, marceneiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Hoje, o vídeo é pra falar sobre um tema bem bacana e que pouca gente costuma falar, mas que é muito importante, tá bom? Como e por quê e se você deve fidelizar o seu cliente. Se você não me conhece, eu sou Carlos Castro, marceneiro, empreendedor, com, sei lá, mais de 15 anos de experiência em área comercial e de cliente. Eu gosto e eu entendo e tô afim de falar sobre isso com você hoje. Então, vou juntar tudo que eu tenho de fora, tudo que eu tenho dessa área comercial, trazer aqui misturado com a realidade da marcenaria pra falar pra vocês qual a melhor forma de você fidelizar um cliente na sua empresa. Beleza? Primeiro, que existem diversas formas de você fidelizar um cliente na sua empresa. E sim, são várias. Mas, eu vou citar aqui três principais, que são duas que você deve fazer porque vale a pena. E uma que, cara, eu não recomendo que você siga por esse caminho, porque é um caminho perigoso, apesar de ser o mais fácil. Como tudo nessa vida, tudo que é fácil nem sempre é a melhor opção. Beleza? Então, antes de mais nada, já tem uns minutinhos que você está aqui comigo e eu vou te pedir. Deixa seu like aqui pra mim, porque é importante pro YouTube continuar distribuindo o nosso material. E se você chegou aqui através de uma indicação, alguém compartilhou alguma coisa, olha, se inscreve aqui no canal, porque sempre vai ter conteúdo bacana pra você estar aqui seguindo com a gente. Beleza? Então, vamos parar de papinho e vamos começar a destrinchar um pouco mais sobre essa questão de fidelização de cliente. Um ponto importante sobre a questão de fidelização é o seguinte. Quando o seu cliente volta, quer dizer que ele gostou do que ele recebeu, ele está satisfeito com o pacote que a sua marcenaria entrega e que ele achou o preço ok. Afinal, se ele tivesse achado um assalto caríssimo, ele não ia ter voltado, ele ia ter ido pra concorrência. Segundo ponto é, sempre vai ter alguém vendendo mais barato que você. E, normal, como disse aquele cara que viralizou lá no Insta, eu nunca vi a Coca-Cola reclamando com a Dolly, que a Dolly vende mais barato. Só toma cuidado pra você não ser a Dolly, nesse caso. Sempre vai ter alguém vendendo mais barato que você, sempre vai ter alguém entregando alguma coisa diferente do que você entrega. E isso é normal, afinal, estamos no mercado. Agora, se o seu cliente te procurou mais uma vez, quer dizer que ele concordou com o seu preço, quer dizer que ele ficou satisfeito com o pacote que você entrega e ele precisa de mais. Ou ele só quer, mas, enfim, ele está ali e precisa de mais. O meu foco aqui hoje vai ser falar basicamente sobre três formas de como você pode fidelizar o seu cliente e do porquê que você deveria seguir essas formas, tá ok? Sem muito papinho, sem muita enrolação, vamos embora que já deu a hora. A primeira forma e a mais comum do pessoal fazer por aí é o preço. Dá desconto, baixo preço, vou fazer mais barato, porque você voltou. Olha, eu falei isso lá na introdução, se o seu cliente voltou a primeira vez, é porque ele concordou com o seu primeiro preço. Você até pode fazer um agrado, mas, cara, se você entra dando nessa rotina de dar desconto, vai acontecer com o nosso amigo lá da introdução, que o cliente só bate na porta dele e fala Eu quero de graça agora, porque eu já fiz dez coisas com você, agora você tem que me dar de graça. Pois é, não existe uma diferença tão grande assim. Entenda que nossos principais fornecedores, eu vou citar até a referência do Diego, que na Léo Madeiras ele tem um programa de pontos onde ele ganha brindes, onde ele ganha coisas, mas ele não tem preço especial. Eu, nos meus fornecedores, eu tenho condições de pagamento diferenciadas, mas eu não tenho desconto. O preço da minha chapa é o mesmo preço que o cara que bateu lá na porta a primeira vez. Então, se nós, nos nossos principais fornecedores, não temos desconto, por que a gente vai passar um preço que a gente não pode cobrir para o nosso cliente? O cliente que a gente faz um serviço a primeira vez, você tem várias variáveis aí que você não consegue mensurar. Você não sabe se vai dar tudo certo, você não sabe se as paredes são empenadas, você não sabe como que foi feito, às vezes tem uma marcela. Enfim, tem muita coisa que você não sabe. E aí você tem algumas ressalvas ali até dentro do seu orçamento, mas nunca é nada muito estratosférico. Essas ressalvas você até pode tirar na segunda vez que esse cliente voltar, porque você já conhece. Mas, dar desconto... Ora, querido, a sua mão de obra vai continuar a mesma. O seu material vai continuar o mesmo. O seu frete vai continuar o mesmo. A sua despesa de tempo é a mesma. Por que vai baratear? A não ser que você tenha cobrado muito mais caro da primeira vez, coisa que eu acho muito pouco provável, e você esteja cobrando o valor junto da segunda. Em todos os casos, dar desconto pelo retorno do seu cliente, eu não vejo como sendo a melhor opção. Ao invés de você dar um desconto para o seu cliente, o que eu te recomendo é que você dê condição de pagamento. E essa é a segunda coisa que eu quero falar com vocês, a segunda forma de fidelizar. Pois é, a condição de pagamento vai facilitar o processo com o seu cliente. Ele gostou do seu produto, ele gostou do pacote que a sua marcenaria entregue, e ele ficou satisfeito com o seu preço. Se na segunda vez você der uma condição de parcelar em 4, 5, 6, 10 vezes para ele, você só vai facilitar e muito a forma dele pagar por uma coisa que ele já queria, precisava e ele valorizou. Entendeu? Então, a condição de pagamento é muito interessante. Por quê? Condição de pagamento, sim, você consegue com o seu fornecedor. Você consegue lastrear essa condição de pagamento que você vai oferecer para o seu cliente, jogando para o seu fornecedor. E uma vez que já é um cliente que você conheça, é muito mais tranquilo de você não tomar um calote. Não é, meu amigo? E agora vem a terceira, ou terceira, ou terceira, é, não apareceu. Três, aqui apareceu. A terceira forma de você fidelizar o seu cliente sem sangrar o seu caixa, e essa você não depende nem do seu fornecedor para você fazer, que é o atendimento. Pois é, meu querido, dê um bom atendimento para o seu cliente. Se ele ficou satisfeito na primeira vez que ele veio, deixe ele encantado na segunda vez. E aí, quando eu falo de atendimento, eu estou falando de coisas simples. Dê atenção, atenda o telefone, tire as dúvidas do seu cliente, seja amigável, sabe? Fala rindo, cara. Você tem que gostar do que você está fazendo. Conversa feliz com o seu cliente. Não chega para falar com o seu cliente, não. Hum, não, sim. Porque ninguém gosta disso. Fala feliz, fala para fora. Conversa bem com o seu cliente, que o seu cliente vai ficar satisfeito. Ora, você com certeza deve ter um amigo sisudo. E se você não tem um amigo sisudo, o amigo sisudo pode ser você. Cuidado. Você tem aquele amigo sisudo, que você começa a conversar com ele, e o cara é tal. Você até pode ir na casa dele tomar uma cerveja, mas é uma cerveja, é um bate-papo, é um oi, tudo bem e tal. E você vira as costas e vai embora, porque não é agradável estar com esse cara. E o seu atendimento tem que ser agradável. Você tem que querer que o seu cliente esteja ali do seu lado. Mais do que isso, e além disso, é interessante que você ofereça uma entrega cuidadosa, que você seja respeitoso, que você faça uma entrega que sacrifique o mínimo possível, que perturbe o mínimo possível o seu cliente. Esses são pontos que vão te diferenciar, tá? E o seu cliente não precisa de receber muito além disso. Mas se na segunda vez você chegar na casa do seu cliente e oferecer um cafezinho, você pode ter certeza que você já ganhou uns pontinhos com ele. Pois é, meus queridos, agora eu vou deixar o meu ponto de vista, e é uma opinião muito pessoal minha. Um, não é só questão da gente precisar do cliente para viver. Claro que nós precisamos de clientes, é claro que nós precisamos de serviços, mas há inúmeras formas de você ter clientes, serviços, e muitas delas, às vezes, você não precisa nem olhar para a cara do seu cliente, tá? Você ter um cliente é você gostar dessa interação. Então, você tem que fidelizar o cliente que mereça ser fidelizado por você, que queira ser fidelizado por você e que você queira fidelizar. Porque se você tem um cliente que não alinhou o ponto de vista com você, se você tem um cliente que não alinhou a resistência da sua empresa com a dele, cara, não tem por que você fidelizar. E outra, que tem clientes que você não vai querer fidelizar, e cara, tá tudo certo, tá ok. Eu tenho clientes que na hora que me ligam e falam, rapaz, a agenda é só para 2054. Isso é normal, tá ok? Nós temos essas opções. O importante é que você saiba que você não é refém do seu cliente, e o seu cliente, muito menos, é refém de você. Então, ofereça o melhor que você puder para todos os seus clientes, mas aquele cara que volta, você dá uma atenção especial. Então, meus queridos, vamos finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter estado até aqui. Novamente vou te pedir, deixa like para mim, meu querido. Se inscreve, comenta, fala se você tem um cliente mala, porque todo mundo tem um cliente mala. Para matar esse assunto, o cliente é aquele cara que você quer trabalhar para ele. Esse é o cara que você gostaria de ter ele do seu lado, que você tem orgulho de falar, esse cara é cliente da minha empresa, olha só. Você bota uma plaquinha dele no teu escritório e fala, esse é meu cliente do mês. Quando você conseguir que todos os seus clientes sejam esses clientes do mês, você vai ter uma vida muito mais tranquila, tá ok? Cliente bom é aquele cliente que você chama só para tomar um cafezinho, tá bom? Forte abraço, gente. Até a próxima!